Isto é longa a partida, então qual é que é a curta? A longa agora vai ser isto, é 13, acaba aos 13 É, e a curta vai ser 5 runas É um braço direito, mais pequeno Não, vai às 7, provavelmente O braço direito agora vai ser 5 runas Vai às 7, nunca iam enxantar Eles vão banir, deixa eu ver aqui que eles banem Olha tão aí os banners dos adversários, é mira de vertigo, é o que eles estão a jogar É o que eles vão banir, é o que eles vão banir não é? É o que eles vão banir, é o mais provável de banir É o que eles vão banir, é o que eles vão banir, é o que eles vão banir É o que eles vão banir, é o que eles vão banir Nós escolhemos o que é, 7? É 7, é 7, é 7 E aí é ruim, unanime Não, isto já não é overpass, isto já não se chama overpass Eu não jogo em CSGO Level 6 Level 6, ok, não, level 6 é fixe velho Level 6, se eu sou level 3 é o meu melhor mapa, isto de fogo Que merda é essa? Eu vou jogar com o gajo Se quiseres ajuda Eu jogo meio à esquerda E aí é B E aí é B E aí é B, já estou a abrir facas aqui E aí é B Oi, afinal a bomba está aí Mas tem gajo no B Cuidado con E então tem gajo con Estão a puxar aqui Low on toilets Metro, agora é metro Matou o 4 rolo Passou o rolo, velho E foi por trás Ai não Ai 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 Passou o teu rolo atrás, que é isso? CS2 Então passou o teu rolo, Johnny, e atrás? E aí é o rolo É Weinstein Eu vou big, eu smoke moxer Ok, mano Olha, ajuda porque o Johnny não tem nada Eu vou pegar a smoke Não vou pegar a smoke Não, não está igual Nem a das terras, que é mais fácil Tu vê balloons Não há jump through, bro Você não tem jump through, agora Você só jump Balloons é no mid Já está um puxado Um puxado Já estão tudo já Ai eu venho Vem, está outro, está outro Está outro, está outro a frente Deve estar um site, deve estar um site já Ele está a banana Ele está a banana Ele está a banana Mano, não move 7 balas Vem Eu vou molar balões É possível Talvez Talvez Veja Está a clear aí Eu já não lembro os nomes da semana É B, é B Eu bombei a bomba e tudo É B, mano Vai costas verde Ainda dá para mandar flash a partir aqui de cima Deve dar Passou um site Está um site Está a pilar Dou a 11 Eu vou jogar Estou até o Está a 0 Está a 0 Está a 0 Está a 0 A Gássio? Eu acho que ele já dei Tambem Está a 0 Olha, tiraste mais de vidas Ei, mano Vigei-se Yellow Perre, ornito rinco Trampo ao homem Oh, não, 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 não Smoke é meio Con, 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 tem con Con ou shorta, tem shorta também Está morto? Eu nem ouvi Tem mais, já tem mais, já tem mais Está um mais, não é? Puxou o Smoke Bem, foi a volta Bem, ultima era onde? Que ano, não era Bem jogada Bem jogada Ah... Um... Um era essa Vou contigo, estás a dobrar Bom treino, eu te garantizo Eu jogo a frente, jogas, é É limitado Morreu meio, meio Tem a longa, acho Pica, pica o outro, pica o outro, pica o outro Sim É limitado Vamos, joga, joga É incrível 4 OS Uh... Agora, não podemos Jumpar? Sim, não podemos Não, isso é só um time, velho Você pode apenas jumpar, você pode apenas jumpar É o mesmo Flash long, flash long Tem a longa, acho que tem a longa Acho que tem a longa Acho que tem a longa Ok, ok Longa bomba, longa bomba Está bom Está seguro Puxou, puxou, caças bem Passou, puxou, puxou Boa Bem... e a bomba? A bomba estava a longa Não é o meu problema Tem um bug aí no Monster Tu consegues subir ali, aquele cantinho Consegues subir pesadão Está aí Bom ser, bom ser, bom ser Ele vai puxar tudo Não tem tempo, já não tem tempo GG Matem-no depois do tempo, matem-no depois do tempo Mata agora, mata agora Ai, achei não O que tem aí tudo segurar, né? O que é que é? Obrigado, já tenho, já tenho, já tenho Obrigado Sim Eu não gosto Abra o WhatsApp, ninguém quer saber C**** Mas estou longa Fica que baca, mano Oh longa bomba Man, eles costumam ir, hein? Eles que venham... Mole é bom Mole é bom Não, não, não É, xerabe? É longa ou bia? É bia, é bia, é bia 2, 2, 3 Monsters, many Mataste um, depois de morto, mataste um Ai, é só me assiste Pelo Monsters? Tá, sai-te Short Tá short Não, não dejes matar tudo Não Estou contigo, é verdade A bomba Estava lá no Monsters Mas agora o gajo pode ir para lá Já não pode Podem ir para a Evan Por aqui não pode Por aqui eu vejo Tá a plantar aí Tá a plantar no B Golo Que me traga aí E deixaram plantar, meu Nice É no bloco das notas, acho eu Eu gosto de ter um quadrado Metes um quadrado? Acho que dá para formas geométricas Suponho Nice Os munitores costumam ter essa merda E é? Eu tenho Tem short ou con? Para dar no scoops Dado ali é que maravilha Tem short ou con? Cuidado Olha a bomba A bomba tá... Tá meio, não é? Todo branco Con Queres plantar a W, bro? Olha o Kakashi ultimo Onde é que ele tá aí? Deixem-me matar, por favor Não vai matar um teammate Vá Não faço a mínima ideia, velho Vá Vá É porque tá para o meio Vá para morrer Tá parque Vá, não Que dizes nada, velho Vá Tá aprovado ou não? Vá pá Não... Não sei um quadrado num jogo Acho que já não dá Já não dá Não dá o quê? Não dá o quê? Não dá Depois de dropar já já não consegues Não sei Não sei Esse é outro shit Comprei um bocado já não consegui Vou molar E vou poupar as trailers, né? Ele é... Ele é... Ele é... Agora não sei... Tá até vendo outras mãos? Meio 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 Eu não sei mano... F*** Long, long, long Estou do lado então É 3 longa e 1 meio 3 longa e 1 meio Você só não pode descer a arma e tentar retorná-la Ah, eu sei, eu sei Mas se você descer, você não pode retorná-la Não é merda isso Não é problema, não me fala professor É o que é A bininha é meia, mas faltou longa Tem meio, tem meio Mas tem cone, mas tem cone, cuidado É mesmo Está suor, está suor Está suor Estou logo Oh, este rolo Merda, mano Ah, estão 2 A 2 apresenta a Toilets Eu gosto mais da Galil Vou-te ser sincero neste CF 11 balas Não, eu prefiro a Galilu que é M4 Eu prefiro a Galilu a capa neste momento A Galilu o estilo, parece um laser Foi fixe Estou a ver o monstero Estou a ver o monstero? Estou a ver o monstero? Estou a ver o monstero? Pelo tua câmara Não vem o monstero, quer ver o monstero aqui? Ele está a ver o monstero, mas está a te diga Vou-te ter pegado Vai na sombrinha Não era a bomba Não tem tempo Vamos pra lá Era f****** Estão num wire, este cara está a fazer o que aqui? F****** Ora, não plantam? Tá bem Querem me dar? Drop a knife Drop a knife Drop a knife no meu inventário Leia balões Ok, mais Acho que nem de balões Acho que nem de balões Pidaras Tem meio, tem meio Tem meio Mid, mid Tem meio Mid and balões Caraca, se chegares o Indro em prefeira Tu a brilhar Tu aquela flecha do Minecraft? Aquela amarela? A flecha espectrão? Fó Compras o Kevin e alguém te dropar-me Posso lutar-te ou afabar-te? Não, não Eu tenho medo Não lutar-te ou lutar-te Mas tem con Tem con Ah, anda nerd Con clear já Be clear Tinha meio Balões, balões last Ok, ok Tem mojada aqui Tá balões ali Oh bongo Vens para onde? Tu errei A gente pega-te Onde é que o Benz mongo? Calma, zé Que tio-teu-quém, pá Que tio-teu-quém Que tio-teu-quém Que tio-teu-quém Sim sim Este é um corte bem estranho Parece que o meu jogo foi abaixo Fua Que susto Que random É do Kaliningrad, aposto É do Kaliningrad, aposto Sim, eu tenho um amigo Nobro, onde? De Bruyne De Bruyne, bro Eu tenho amigos de Belgia Tem meio, tem meio Vai pegar Mano, só deu esse queijo Tá surto, tá surto, banana tá surto Banana surto E aí a bomba Banana con, banana con Morre, Badalhuacu Tem pra abrir? B, B, B 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 Querem que vente primeiro que eu tô tech? Vai, vamos lá Deve dar, não? Mas deve ser abogado ainda Vou flash E essa mole Matei-te Olha, matei tudo eu, aí eu morri Eu matei, eu matei tudo Pelo smoke e o p**** Eu mandei essa smoke, não era suposto que essa smoke é uma merda Pois é, agora é Ela espalha pesada Acertou-te Olha, mano, eu teguei com uma p**** Eu teguei com uma p**** Eu teguei com uma p**** Ele disse que entrava primeiro, né? Quem entrou primeiro aqui é ele Tu és velho? Tem meio, tem meio, cuidado Tem meio, tem meio Tem meio Nunca deixo teco na vida Parece-me que tá bugado ali, não tá? Sim Já olhei uma p**** Tem cone Conector e bedroom Ai, que nervoso Conector, conecto Faz a rocha Tem cone, né? Ai, vem, queima P**** Cuidado a base, já pode ter Mano, qual é que é a chance de levar duas nades nos cornos? Alta Qual é que é a chance de morrer entre dois gajos e não deixar a cara? Opa Opa Falhaste, não? Acertou Só puxou o rei Agora eu tenho que jogar Starfield Balões 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 Ai P лет E oi, elas não tira? Tu dois estar는데? Queira Queroas picar? Tuta Ai noite a casa O Long 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 Tá com ele Tô bem filha da p**** Echo tem uns 11 Temos 516 mil echo Full echo Full echo pra comprar na próxima Claro Próximo jogo Quando tiveram 11 e 11 compramos Meio 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 One way on balloons Mano eu não vou e com estas smokes Mano Mano agora tá na Oh mano acho que acho que foi puxada a W Bro eu sou noob GG 30 bolas é mais que o suficiente Ai? Pra te puxar Pega 2 tiros, foram 2 mas ok Ei menino só me aqui Quer mais? Vai ter balloons outra vez, rolo de m**** Olha este one type Aparecido Con Tem con Vai ser pra um m**** long a puxar Tem con 담 Olha Quem que ta a fazer esse barulho na agua Ben Morreu o Altruzzi Morreu o Cone, não foi? Não, o WC Olha, está um Balloons Oh, está atrás do banco Que pariu, está camuflado Boa, meu Estas todas a mesma cor Balloons, é Está Balloons, aí para um longa, provavelmente Ele está parecido, é o Johnny GG 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 Ganhamos o Overpass outra vez Olha, mais gente só 66% Eu não matei ninguém em CT acho Eu não matei ninguém em CT acho Eu vou dormir Não, você não pode Tchau amigos Também vês? Não dá para exit Tá, saí para o menu principal Tchau 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 Tchau